O que é isso? Se vocês gostaram alguma informação, peço que vocês deixem aqui nos comentários Ou coisa que vocês gostaram que eu tivesse falado Pra gente discutir aí, valeu? E não tem como começar esse vídeo de Disney Sem contar um pouquinho da história do nosso querido Walt Disney Walt Elias Disney nasceu em 1901 em Chicago, mas passou boa parte da infância na pequena e pacata da cidade de Marceline, no Missouri Após transitar por empresas de publicidade cinematográficas, tentar até um negócio próprio Disney então com seu irmão se mudam para a Califórnia e fundam a Disney Brothers Cartoon Studios em 1923 E em 1928 a empresa ainda estava bem precária mas estava ainda em desenvolvimento foi então que Disney resolve idealizar um ícone, algo que mal se sabia ele que se tornaria um personagem mais conhecido do que Jesus tenho certeza, se você mostrar para uma criança ela conhece o Mickey e não conhece Jesus Após produzir vários curta Disney então pensa que algo precisava ser feito algo precisava ser renovado foi então que ele tem a brilhante ideia de produzir um longa animado que na época era meio que inconcebível sabe, tipo porra a gente só vê desenho como algo curtinho e tal imagina ficar 90 minutos assistindo um desenho tanto que ele foi massacrado pela mídia e pela própria equipe que foi muito refutante contra a ideia porém em 1937 foi lançado Branca de Neve e os Sete Anões que não foi apenas o primeiro longa da Disney mas o primeiro longa animado da história levando 8 estatuetas do Oscar fizeram até aquela brincadeira de colocar uma estátua maior Sete Pequenas entendeu, Branca de Neve, Sete Anões e eu acho que deve ter calado a boca de muita gente aí eu acho e logo em sequência vieram Pinóquio, Fantasia e Bambi Disney era famoso por ser perfeccionista tanto que a Branca de Neve levou 3 anos para ser produzido muito em questão da perfeição de Disney pois só para você ter uma ideia ele contratou atores para representar diversas cenas que estão no filme para que os ilustradores pudessem se basear nos movimentos poder capturar aquilo antes de passar para a ilustração além disso para Branca de Neve e Bambi eles colocaram um mini zoológico ao fundo da empresa para que pudesse observar e reproduzir a mesma coisa os animais nas ilustrações de uma forma mais perfeita ai Disney, isso é foda, vai na moral e com o início até o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial a empresa teve que produzir vários curtas ai voltadas a campanhas militares e governamentais e nisso a empresa velho perdeu muita grana chegou a quase pedir falência no fim dos anos 40 mas a empresa ou venderia ou produziria um longa de sucesso ai alguma coisa que arrecadasse grana foi então que em 1950 foi lançado Cinderela que arrecadou hoje na moeda atual sem nenhuma correção cerca de 800 milhões de dólares eu acho que ajudou a sair do buraco eu acho que a Disney deu uma desafogada eu só acho ai mas que saco conta dos parques eu quero brinquedo ha gay calma estamos chegando lá estou fazendo a cronologia né foi então que em 1955 foi lançada a Disneyland apesar da mais famosa hoje ser a de Orlando mas a original foi e é em Anaheim na Califórnia e a sua abertura foi transmitida ao vivo para mais de 70 milhões de pessoas isso em 1955 hoje já é difícil ter uma audiência dessa pra alguma coisa a menos seja final de algum campeonato importante copa do mundo ou seja como for e naquela época pra você ter uma ideia a popularidade do Disney era altíssima foi foda welcome Disneyland is your land já a de Orlando foi inaugurada em 1971 depois tiveram várias obras construção de outros parques da Disney a Disney World possui 6 parques temáticos 24 resorts 5 campos de golfe velho um monte de coisas só da Disney fora outros parques de outras companhias outros hotéis é gigantesco o que a Disney fez com Orlando botou Orlando no mapa literalmente mas infelizmente Walt não pôde ver essa façanha criada em Orlando pois ele chega a falecer em 15 de dezembro de 1966 aos 65 anos vítima de um câncer de pulmão após anos turbulentos ali dentro da empresa em 1989 a Disney volta com tudo mete o pau do Mickey na mesa e volta então a produzir vários longas animados que se tornaram clássicos quase que imediatamente em 1989 A Pequena Sereia A Bela e a Fera em 1991 Aladdin em 1992 e nada menos que O Rei Leão em 1994 repara que todo o filme animado que a Disney lançava já se tornava um clássico todos os filmes que ela lançou basicamente se tornaram um sucesso e hoje são clássicos quase que inestimável claro tiveram alguns de menos relevância como Corcunda de Notre Dame entre outros mas todos são memoráveis e se tornaram um patrimônio cinematográfico da história não é pra menos que o Walt Disney é o maior indicado ao Oscar com 59 indicações e 32 vitórias além de tudo isso que eu falei claro a Disney também em parceria com a Pixar teve aí a produção de vários filmes animados em computação claro vocês já sabem do que eu tô falando né por exemplo Toy Story que eu já fiz um vídeo de Toy Story tá aqui na descrição se você quiser ver procurando Nemo entre vários outros aí que surgiram nesse meio tempo que é muita coisa também e se eu começar a especificar que é preguiça então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo específico da Pixar eu acho que vale a pena essa é a dica e é claro que a Disney também produziu vários longas em live action a Disney fez vários antigos como Mary Poppins que foi muito sucesso na época mas eu tô querendo especificar um pouco mais dos atuais Piratas do Caribe entre vários outros que eles produziram mas o que eu acho mais legal é que agora eles estão numa pegada de reproduzir animações deles e o que é mais legal é que não é apenas uma reprodução ctrl c, ctrl v ali de atores eles estão pegando histórias que antes não eram contados como por exemplo Malévola que fez bastante sucesso que eu achei do caralho achei muito legal e que não era tem quase nada a ver ali com a história da Bela Adormecida em si e tem vários outros já anunciados acabaram de encerrar as filmagens da Bela e a Fera já foi anunciado que vão produzir um filme da Espada Era Lei que eu acho foda pra caralho as melhores animações pra mim já confirmaram a produção de um filme da história do gênio do Aladdin então velho vem muita coisa boa por aí pode esperar que se você curte o que eles estão fazendo vai ter muita coisa boa ainda por vir e é claro que o Eu Sou Nerd não é nada sem as nossas curiosidades são muitas curiosidades você não tem ideia então eu tive que selecionar ali 10 que eu achei mais interessantes pra poder expor aqui pra vocês Mickey originalmente se chamaria Mortimer Mouse mas a esposa de Disney achou que o nome não era muito convidativo não era muito legal ali sonoricamente pras crianças então ela sugere o famoso Mickey Mouse a princesa que Disney mais gostava era a Cinderela e qual é a de vocês? a minha é a Elsa mentira Sully de Monstros S.A. possui cerca de 2 milhões e 300 mil pelos sendo todos ouça bem todos movimentados individualmente ou seja pra produzir um frame do Sully movimento dos pelos tudo são necessárias 12 horas de produção e 12 horas pra renderizar esse um frame velho se nos meus videozinhos humildes do Youtube já demoram pra renderizar imagina renderizar isso aí acho que o computador explodia na hora todos os anos são encontrados cerca de 6 mil celulares nos parques da Disney você nunca vai ver dois Mickeys ao mesmo tempo num parque da Disney pra não estragar ali a infância de muitas crianças né em nenhum dos parques da Disney são vendidos chicletes por isso que você provavelmente nunca vai ver um chiclete grudado em algum brinquedo algum cantinho eles pensam em tudo velho os parques possuem quilômetros de túneis subterrâneos pra que os funcionais possam se deslocar ali mais facilmente né convenhamos nos parques da Disney você nunca vai ter uma lixeira a mais de 30 passos de distância de alguma loja de comida ou barraquinho apesar de ser legal todos os anos pessoas tentam jogar as cinzas de seus entes queridos em algum canto algum brinquedo algum local ali dos parques da Disney e por fim para produzir o tom de pele parecido com o humano da Branca de Neve foi utilizado maquiagem de verdade pelos animadores eles utilizaram maquiagem nas células de animação pra que trouxesse um ar aí mais real do que os lápis os produtos que eles tinham não conseguiam traduzir eu olho e muita gente olha com muito carinho pra essa empresa pois trouxe um ar mesmo de que a nossa infância valeu a pena esse é um dos fatores que eu falo que a melhor parte da minha vida foi a minha infância foda-se 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 gardum Foda-se, foda-se. E esse foi o Oção Nerd de hoje, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um tema muito extenso. Se eu esqueci alguma informação, faltou algo que vocês acham que eu deveria ter falado, deixe aqui nos comentários, por favor, que isso vai me ajudar muito a gente a escutar aqui. Seguem aí também nas redes sociais que estarão aparecendo aqui embaixo dessa vez. Não serão dos lados. E dessa vez ninguém me pediu um abraço, mas quem quiser que eu mande um abraço ou qualquer outra coisa, é só pedir aqui ou em qualquer outra das redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse mágico vídeo aqui da Disney. que nos alega sempre. E ficamos por aqui. Até os próximos vídeos e falou, meus amigos. E aí 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 E aí